Seja muito bem-vindo TV Beleza Permanente, nosso endereço é Benito Arfarrados 1597, bem em frente ao MED, esquina Cancio Gomes. Hoje eu vim falar do procedimento de micropigmentação capilar para você, que é um processo que imita o fundo do cabelo. Vocês estão vendo imagens agora antes e depois. Veja só a perfeição dessa cabeça para homens e mulheres. Aqui na Beleza Permanente nós temos também prótese capilar, tanto masculina como feminina. A diferença da prótese é que a prótese é fixa, diferente da peruca. Beleza Permanente, o nosso WhatsApp é 519-9448-3583. Você está vendo imagens agora de cabeça, o antes e o depois. Veja a perfeição dessa cabeça e informe-se também sobre nossos cursos de líquido e limitação capilar, tatuagem, maquiagem permanente, inclusive a microplente. E aí